E aí e aqui eu vou mostrar para vocês o lugar que eu trabalho é um ateliêzinho é depois que eu mudei aqui para chácara e eu trouxe a fábrica também para aqui né então arranjei um espaço aqui uma sala de televisão e coloquei aqui as máquinas algumas né das máquinas então vamos lá essa aqui ó mostra a mesma essa aqui é uma cinja antiga peraí que eu ganhei de um amigo nosso que ela ali é uma zig-zag comum né vamos lá essa daqui é uma blastite que faz aquela barra invisível essa aqui é uma reta né uma reta aquela ali é uma máquina uma galoneira que eu coloco viés e passo faço barra nela também né ok essa aqui é outra galoneira onde que eu passo viés e faço barra rebate elástico né ela é mais para viés mesmo que eu deixo essa aqui é a BT tipo galoneira também só que é para passar elástico né em lingerie é ótima dá uma ótima produção e essa aqui é uma baby mero e vamos voltar lá aqui é o painel de linha ó onde aqui fiz um painel colocar as linhas aqui também onde que eu coloco as linhas embaixo coloquei um copinho para colocar a tesoura e tem o arquinho para pôr bobina né essa aqui é a máquina que eu trabalho mais nela né que é uma reta e porque daqui também eu já vejo ali ó já fica de frente para janela e eu vejo quando os o pato e as galinhas vão entrar na horta e o correio falar e aqui tá toda a frente aqui e na do terreno aqui tá meu radinho o que o que tem uma lareda que eu nunca a gente nunca usa né e o tempo aqui é um uma peça que é um biquinho dos que eu faço né esse aqui é os retalhos né olha eu aproveito tudo aqui a maquininha que minha filha vanessa me deu uma miniatura isso aqui foi uma maniquinzinha aqui de uma amiga minha que eu ganhei essa maquininha foi que eu comprei duas né antiguinhas já deve ter uns 20 e tantos anos aí eu dei um de presente um amigo nosso e fiquei com uma esse ferro aqui é industrial esse que é comum né mas é o bico de agora eu falei ai meu deus tá parecendo a pracinha nossa aqui fica as bagunça dos retalhos aqui as máscaras porque essa semana trabalhando com máscara tá vendo faz todas as cores olha prepara tudo primeiro que eu quero essa aqui é um outro modelo de máscara tá vendo aqui aqui é um outro modelo ó que eu faço depois também eu posso tá passando o molde né e vamos lá e essa aqui ó é a máscara que eu faço com os retalhos olha também é tudo bonitinho olha toda de retalho ó aproveitei daqueles retalhos lá que eu mostrei ó ó e vem aqui ó ó e aqui ó ó e esse aqui é uma e aí uma máquina de infestar ali eu tenho a máquina de corte né grande pequena é pequena a máquina de festar quando tem tecido grande né rolo grande aí eu coloco aqui e isso aqui é uma chocadeira que eu deixo aqui pra eu liguei ela aqui pra quando faltar água tá perto né pra vigiar olha aqui tá faltando oito dias pra nascer os bebês né aí eu deixo ela ligada aqui pra ficar vigiando e é isso aí esse aqui é o pedacinho aqui onde que eu acordo de madrugada e venho pra cá né tá bom e vamos lá vamos que vá